Se alguém duvidar, duvidar Que é Ele que está entre nós Se alguém perguntar Se é Ele que está entre nós Se alguém duvidar, duvidar Que é Ele que está entre nós Se alguém perguntar Se é Ele que está entre nós Diga que os cegos podem ver Diga que os surdos ouvem Diga que aos pobres é pregado O evangelho do reino Diga que os cegos podem ver Diga que os surdos ouvem Diga que aos pobres é pregado O evangelho do reino Se alguém duvidar, duvidar Se alguém perguntar Se é Ele que está entre nós Se alguém duvidar, duvidar Se alguém perguntar Se é Ele que está entre nós Diga que os cegos podem ver Diga que os surdos ouvem Diga que aos pobres é pregado Diga que aos pobres é pregado O evangelho do reino Diga que os cegos podem ver Diga que os surdos ouvem Diga que aos pobres é pregado Diga que os cegos podem ver Diga que os cegos podem ver Diga que os cegos podem ver Se alguém perguntar Se alguém perguntar Se alguém perguntar Como eu posso provar Que é Ele que está entre nós Em verdade eu direi Eu sei Eu era sério e agora eu posso ver Agora eu posso ver Meus ouvidos que eram surdos, ao som da sua voz se abriram Sei que estás aqui, posso te ouvir, posso te sentir O alfa, o ômega, princípio e fim, habita no meio de nós, o rei está no meio de nós O alfa, o ômega, princípio e fim, habita no meio de nós, o rei está no meio de nós O alfa, o ômega, princípio e fim, habita no meio de nós, o rei está no meio de nós O alfa, o ômega, princípio e fim, habita no meio de nós, o rei está no meio de nós O alfa, o ômega, princípio e fim, habita no meio de nós Se alguém me perguntar se é Ele que está entre nós Diga que os cegos podem ver Se alguém me perguntar se é Ele que está entre nós Se alguém me perguntar se é Ele que está entre nós É Ele que está entre nós Obrigado.